Olá galera do YouTube! Olá galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente está aqui para fazer uma festa de pijama e a gente está aqui com duas convidações especiais! Oi galera! Eu sou a Juliana Baltar E eu sou a Luana Mello Ela é a prima deles e hoje nós vamos fazer a nossa pesquinha de pijama que vai ser muito especial! A gente vai fazer um tipo turco A gente agora vai mostrar o que tem de comida Vamos lá? Gente, tem muita coisa para comer! Vem cá que eu vou te mostrar! A gente foi no mercado e fez a festa A gente comprou muito FINE, muito chocolate e muito chocolate Gente, deixa eu falar uma coisa Esse vídeo merece o seu lado porque isso aqui tudo foi R$124! Aqui galera, aqui ó E gente, a gente merece um like porque a festa do pijama vai ser muito legal Pai, mas festa do pijama não teria só menina? É mesmo Maria! Agora para o João Pedro ficar aqui então ele vai ter que fazer um penteado lindo no cabelo dele com essas duas xuxinhas Pois é! Vai ter que fazer uma Maria Chiquinha Levanta senão você não vai ficar na festa Se ela fazer ximinha ela vai ter o pagamento todo mundo sai desse porte Galera, todo mundo já está devorando aqui ó tem muita coisa, tem FINE, tem BALA, tem MM tem os nossos Kinder Ovo maravilhosos gente, olha isso! Tem chocolate, Maria Clara Eu gosto desse aqui Esse aqui que é feito de crocão Mas galera, vocês acham que nós, bacunceiros vamos ficar só comendo? Não, Nanina não! A gente vai pegar um joguinho que é muito legal do balão Fiquem aí que eu já vou aparecer com ele Pera aí! Gente, agora a gente vai fazer o desafio do balão Sim ó, aqui tem esse balãozinho e a gente vai sortear aqui na roleta vai girar a roleta e vai sair o número de vezes que a gente vai fazer até ele encher e estourar Ah, e se o João Pedro perder ele vai ter que botar a chuquinha Sim! Cinco vezes diretamente Cinco vezes, olha como é que ficou Ficou! Eu só tenho cinco Tá bom, então vamos mais um Vai! Três vezes, vai Três vezes rapidamente Três vezes rapidamente Vai Maria Clara Ótimo, ótimo Desbogando é meia vez Passe a vez Ah não, agora sou eu Cinco vezes rapidamente Três vezes como quiser Ah, como quiser, então leve Tá bom, foi quatro, foi quatro Caiu três vezes como quiser Você pode ir no rápido ou no lento Vai, fazer Três 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 Vai abraçando Não, agora sou eu Ai, que droga Vai estourar meia vez Uma vez, vou pegar como quiser Nossa, uma vez que eu sou tudo Não, não tem que Dez vezes Eu vi Letamente Letamente Ai, meu Deus Eu tô sentindo que isso vai estourar Deixa aí Três 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 É Maria Clara agora Gente, eu tô sentindo que isso vai estourar Ai, eu Dez vezes vou via lentamente Dez vezes lentamente Vai Marinho Vai que é tua Vai que é tua Três Três Quatro Cinco Seis Dez Mentira Ai, que eu tô na minha vez Três Três vezes vou via lentamente Um Dois Três Três Que droga Sou eu Cinco vezes lentamente Não Rapidamente Rápido Três 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 Galera, tchau Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Passem lá no meu canal que vai estar aqui em cima nos cards E dá o seu beijinho, Maria Beijinhos do coração E até o próximo vídeo Isso aí, tchau gente Tchau gente Um beijinho João Pedro Tchau galera Tchau Fui